Olá, seres vivos! Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Já vim me explicando aqui porque eu fiquei dois dias sem postar. Eu tava viciada num jogo chamado Stand-O-Valley, que, inclusive, eu não tava esperando alguém aqui, né? Eu não tava esperando as duas da manhã. Eu tava jogando Stand-O-Valley e eu falei, olha só, é duas horas da manhã. O que será que veio numa Peace Bom Drush? Mas veio exatamente o que eu já imaginaria e exatamente do jeito que eu imaginaria. Então, basicamente, eu só vou repassar pra vocês, falar a minha opinião, né? Porque vocês sabem muito bem o que veio pro jogo, eu não preciso repetir. Mas esse vídeo é mais falando a minha opinião sobre as coisas, né? Como esse canal aqui é pra falar a minha opinião sobre as coisas. Então, vamos começar a compartilhar todas as novidades aí que vieram do aniversário do Luffy, que não foi quase nada, mas vamos fingir que é muita coisa. Primeiramente, temos aqui o Luffy, né? Aniversário do Luffy. Veio o Luffy X de volta, o que eu já sabia. Login bônus, que é a única coisa que veio boa mesmo. E evento de missão. Aí a Buzz Battle do Enel, hashtag 2, né? Segunda parte da Buzz Battle do Enel. E é isso, a Buzz Battle do Enel de novo, que eu também já sabia, porque tava hashtag 1. E a do Crocodile, quando veio hashtag 1, ela veio hashtag 2. E o motivo, ele tá em manutenção. E as medalhas não terem sido canceladas, né? A medalha do Enel e dos outros dois ainda estarem disponíveis pra você fazer. Era porque o evento ia voltar. Basicamente é isso. Aí tem aqui o login bônus, que de onde que tá. Ah, teve esse login aqui de 4 horas, que deram 5 diamantes. Mas eles compensaram com esse login diário aqui, que é muito bom, né? Como vocês podem ver, 50, 60, 70, opa. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Pela minha conta rápida aqui, 180. Se foi mais aí, só me corrigir. Mas é bastante diamante, bastante diamante pra só 14 dias. Eu já peguei, eu já gastei. Não no bandrinho do Luffy, mas eu gastei. E a melhor coisa aqui do aniversário do Luffy foi o login. Porque deram 5 diamantes, normalmente eles dão 50 e não aqui, tá ligado? Eles dão 50 aqui, ó. Essa telinha aqui, eles dão normalmente aqui. 50 diamantes, né? No aniversário e comemoração, e não lá no login. Mas eles deram de qualquer jeito, então tá bom. O banner normal aqui, de 5 ou 50, você tem chance de tá pegando o Luffy X. E eu não entendi essa Nami Holy Cake aqui, eu acho que, sei lá, a bunda é meio louca na cabeça. Mas botaram uma Nami Holy Cake ali, não sei porquê. Aí você tem ali a chance de tá dropando o Luffy, o Luffy X, que é 0.200%. E você tem chance de tá dropando a Nami, que é 1.000%. Então, tipo, você pode pegar a Nami, mas você não vai pegar o Luffy. Você tem, tipo, mais de 4 vezes mais chance de pegar a Nami do que pegar o Luffy. Mas tá bom, a Nami é legal. Mas no quesito é isso, não entendi porquê que veio a Nami, não faz muito sentido na minha cabeça, mas nada nessa vida faz sentido. Principalmente o Bonon Bond Rush. Vamos continuar aí. Já me entregando, eu gastei nesse banner aqui, a primeira puxada aqui porque vinha garantido. E porque aqui era de graça, então essa é 5 a 3, mas pra mim tá girando 22 vezes, isso me interessou. E eu ganhei o Jack, eu ganhei o Jack nessa puxada de graça. E eu puxei agora mais 50, e eu fui lá e ganhei o Jack de novo. Então eu tô com o Jack 70, que é a toaça demais. Mas a maior palhaçada aqui, que eu também já esperava que a Banda fosse fazer, é que o Luffy X novamente veio pago. Olha só, pra quem disse que ele poderia voltar gratuitamente, que eu também achava, né? Mas no fundo eu sabia que não ia, mano. Então é isso, pessoal. Pra você pegar o Luffy X, você precisa comprar esse ticket aqui, que custa só 134 reais, só. E você vai tá catando 5 presentinhos, e cada presentinho é um fragmento, se eu não me engano. Então olha que beleza, cara. Que maravilhoso. Que oportunidade incrível. Ainda tem o fato de que o drop dele aqui é muito baixo. O drop do Luffy aqui também é baixo, então tanto faz esse banner aqui. Esse ou esse aqui, sinceramente, não faz diferença nenhuma. A diferença é que esse aqui vai dar esses presentinhos aqui. Se você for zerar esse banner aqui, vale a pena, né? Você vai pegar aqui. Mas sinceramente, esses dois aqui não tem diferença nenhuma. Então, em questão de pegar o Luffy, só vai na sorte aí e eu confio em vocês. Aqui temos a loja do aniversário do Luffy. Cada presente você consegue tá comprando um fragmento do personagem. Um fragmento. Você precisa de um fragmento pra comprar um fragmento? Um presente pra comprar um fragmento? Da Anami parece que você precisa de... Tá bugadinho, né? Tu consegue comprar... Ah, tu consegue comprar dois de 250. Faz sentido. Então a Anami tá mais barata que o Luffy. Mas você precisa de presentinho pra tá comprando isso aqui. Não sei o que seria idiota de comprar isso aqui. Ou, imagina, comprar o diamante pra comprar isso aqui. Meu Deus, gastar dinheiro com presente pra comprar isso aqui. 180 reais pra comprar isso aqui, Bandai. Por que que você acha que isso vai acontecer? Dinheiro também? 20 mil, mas... Você tá ligado que essa... A desgraça do Ticket custa literalmente 100 e cacetado. Então não faz sentido nenhum isso aqui. Eu acho que é tipo caso sobre, né? Caso você pegue... Ah, mas ninguém vai querer gastar mais do que precisa. Não, não que absurdo. A Buzz Bear voltou. Então você ainda tem a oportunidade de estar comprando fragmento do Hyper. Pra você colocar Hyper Bush na sua conta. Porque tá fácil até, né? Eu não joguei mesmo assim. Só falta pegar esse restinho aqui. Que nem é todos, né? Eu preciso pegar só um pouco. Porque eu já comprei fragmento dele. Eu tinha 100 de 3 estrelas. Eu gastei nele. Porque eu não ia gastar em mais ninguém. Ou pegar os diamantes ali. Que nem isso eu fiz. Nem isso eu peguei. E... Ou pegar alguma coisa, né? Tudo que eu gastei aqui foi dinheiro. Porque eu tô falida. E tem um evento de ouro também. Que chegou, não foi hoje. Mas já tinha chegado. Mas esse aqui eu gostei. Eu sempre gosto desses eventos de ouro. Dá pra você formar muito dinheiro. E... E XP também, tipo... Dá pra você formar bastante comprando. Porque ouro é facinho de conseguir. Nessa loja aqui. Da Buzz Bear. Por causa desses fragmentos aqui tá chato. Mas... Dá pra você conseguir umas coisinhas também. Por exemplo. O que eu mais gosto é isso aqui. 60 por 3. Cara, maravilhosamente. Isso aqui também. Não tenho nada a reclamar. 2.500 por 3. Então, cara. Se tu pega muito. Tu ganha muito dinheiro. Tu ganha muito martelinho. Isso aqui é muito necessário. Pra você tá fazendo medalha. Porque... Isso acaba. Isso acaba muito rápido, amor. É incrível como eu nunca tenho isso na minha conta. Nunca. 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 Em medalha comum. Raramente eu uso medalha comum. Eu só uso em evento. E mesmo assim eu nunca consigo juntar. Então, compre. Né? Depois de pegar tudo que você quiser aqui. Compre. Olha, tem uma medalha nova. Essa aqui não tinha. HP 18% pra Green Line. Pega. Pega. Se tiver uma personalidade da Green Line que você caiu o pato. E ó. Opa. Aproveita rapidamente. É. E é isso, né? Vou dar uma olhada lá. Agora. Na Boss Battle. Pra falar um pouco da Boss Battle. Bom, gente. Daqui. Parece que é a mesma coisa. O título eu acho que vai mudar o nome. É dois master. Mas eu acho que... Eu não sei se vai mudar. É, vai mudar o nome. O título de rank. De novo é igual. Só que agora veio HP pra Defender. É, HP pra Defender. A outra tava melhor. Que era pra Runner. Se você tem Defender aí também é muito bom. E o título do Anel, né? É basicamente o mesmo. Só que com o número 2 ali. Em romano. E é isso. Da mesma coisa. Vai tá insuportável de pegar rank também. Porque pra você pegar rank aqui. Você precisa... É... Superar todo mundo que vai tá louco. Atrás de títulos aí. Uma hora a galera vai enjoar. Mas por agora vai ser difícil. Pelo que parece o mapa agora tá de noite, né? Skyland Stage B. Né? Deve ser uma versão... É... Noite. Desse mapa que a gente já tava jogando. Então é isso, gente. Tá aqui. As recompensas padrão. Mudou nada. Tá igual a outra também. Só que eu acho que a outra era 150. Não era 120. Pelo que eu lembro era 150. Mas a Balbo Battle também veio igual a outra que já tava, né? Basicamente tá a mesma coisa. É... Tá aqui. As cores do... Do Enel. Né? Nossa, cliquei errado, gente. Até esqueci um dia. Aqui, ó. Aqui, as cores do Enel. Eu não sei se era bug ou não, mas pelo menos comigo. Toda vez que eu jogava o Enel, quando ele perdia a imunidade, ele não recuperava. Ele ficava até o final da partida sem imunidade. Então, basicamente era muito difícil tirar a imunidade dele. Só que quando ele perdia, ele nunca mais recuperava. Não sei se é bug ou se realmente faz parte da Balbo Battle. Tipo, a imunidade é mais difícil, mas quando quebra, é pra sempre. Eu não faço ideia se é isso. Mas parecia ser bug, ou às vezes não parecia, porque era muito difícil tirar a imunidade dele. Então, depois, ah, será que é muito difícil? Porque ele fica pra sempre sem. Não sei. Tem que ver na prática. Se for, comentem aqui. Eu não vou jogar por agora. Eu dei uma descansada aí do Peacebound Rush. Tô tirando umas férias aí, como vocês viram nos últimos dois dias. Mas tô voltando a fazer vídeo. Eu gosto de gravar, eu gosto de interagir com vocês. Não quero deixar vocês, assim, tipo, jogados, assim. Eu não gravei antes, porque eu não tinha muito o que gravar. Mas, quando chega novidade, assim, eu gosto sempre de estar falando a minha opinião, né? Que a galera gosta. Eu sei que tem gente que gosta de ver meus vídeos pra ver o que eu vou falar sobre as coisas. E, resumindo, a única coisa decente, né? A única coisa decente que eu ouvi nesse aniversário do Luffy aí foi o login. Não gostei muito do banner. Não tem nem como gostar, né? Ver o Luffy pago de novo, pelo amor de Deus, Bandai. E o login veio muito bom. Veio até acima do que eu esperava. Então, é isso, cara. O login tá da hora. Se você quer muito o Luffy, tenta a sorte aí, porque realmente não tem como pegar garantido. Se tiver pegar garantido, não dá, né? Na verdade, dá pra pegar garantido. Você pega o Luffy garantido. Se você comprar os ticks e jogar naquele banner e ganhar cinco fragmentos dele pra depois comprar lá na loja. Então, o Luffy veio pago de novo. Pra galera que tava esperando ele voltar, assim, gratuito. Eu sinto muito informar que eu acho que o Luffy nunca mais vai ser gratuito. Né? Sem dinheiro físico mesmo. Porque, pelo que tá parecendo, ele é um personagem especial. Ele não é um personagem comum do jogo. Ele é como se fosse um Douglas Bullet, sabe? Ele é um personagem especial que veio. Até porque ele veio especial do mangá 1000, né? Que é uma capa de mangá. Não é nem o Luffy do anime e do mangá. Então, pode ser que ele seja um boneco especial. E ele venha pra sempre como um boneco especial. Como um boneco pago. Então, pode ser que seja assim, gente. Pode ser que o Luffy não venha mais gratuito, né? No sentido dinheiro físico. Ou pode ser que ele venha gratuito com diamantes, né? Garantido com diamantes. Não sei. Espero que venha. Porque vai deixar a galera pegar mais o personagem. Quem gosta, quem quer jogar com ele. Eu, sinceramente, não tenho interesse nenhum de jogar com esse Luffy. Não curto muito o personagem, não. Não gosto muito do estilo dele. Eu curto mais o Runner. Então, também tem o fato de que eu poderia ter jogado aqui agora. Mas eu resolvi jogar em outra roleta. Acho mais vantajoso. E peguei até o Jack aqui. Toda hora demais, mano. Pegar o Jack. Fiquei muito feliz. E é isso, gente. Desculpa aí o sumiço. Quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo a minha saga de Stand Up Valley. Que eu tô, literalmente, fazendo umas coisas muito aleatórias lá. Mas, pra galera que não sabe. Eu também tava fazendo live no meu canal secundário. Fiz de Super Mario. Fiz de Donkey Kong. Vou fazer de outros jogos também. Stand Up Valley, quem sabe. Fazer um Stand Up Guys no live. Então, cola lá no meu canal secundário. Que é Thaís Santos. Thaís Correia, desculpa. Tá aqui. Nos canais parceiros da OP Games. Passa lá. Se inscreve lá. Porque sempre eu vou fazer live lá. E, infelizmente, o YouTube é meio bugado pra notificar. Então, muito obrigado ao apoio de todos vocês. Novamente, obrigado a todos que ainda me apoiam. A todo mundo que gosta do meu trabalho e tudo mais. Só tenho a agradecer a vocês. E, caso eu não faça vídeo amanhã e nem depois de amanhã. No caso, não faço vídeo amanhã, né? Que depois de amanhã é sábado. Pode ficar tranquilo. É só... Realmente tô tirando tempo aí. Mas, provavelmente, vai ter meme amanhã. Né? Se não tiver vídeo, vai ter meme. Porque eu não tenho muita ideia do que tá gravando por agora. Queria muito gravar a Baby Five nesse evento pra vocês. Pra mostrar pra vocês o que eu tava fazendo com ela. Tava flotando a skill de metralhadora dela. Então, tava dando muito combo. Mas, tava difícil gravar. Porque toda vez que eu ia gravar, o Enel ficava tomando muito aqui no knockback. Isso atrapalhava demais a recuperar a skill. Então, gente. Muito obrigado. Um grande beijo. E até amanhã, né? Ou até a próxima aí que a gente se vê. Amanhã tem live, né? Minto. Até amanhã mesmo, gente. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.